E neste clima de sustentabilidade nós vamos agora ao vivo até ao litoral para conversar com a repórter Patrícia Alt sobre meio ambiente e preservação. Porque lá tem uma boa notícia, uma esperança para moradores e veranistas de Itapema e região. É isso Patrícia, boa tarde. Isso mesmo, Joelson, boa tarde. Univale, concessionária Águas de Itapema assinam amanhã um convênio para o monitoramento do rio Perequê e enseada de Porto Belo. O trabalho dos pesquisadores vai durar um ano. Neste período, moradores vão participar de um programa de educação ambiental. O projeto é dividido em etapas. O primeiro passo é fazer um diagnóstico detalhado da qualidade da água do rio Perequê. A partir daí, começa o monitoramento das características e transformações do rio. Esse diagnóstico, na verdade, vai acontecer ao longo de todo o ano, porque a gente precisa ver como é a variação anual desse comportamento do rio. A gente tem influências de verão, inverno, tem a população fixa que está ali, sendo diretamente vetada, mas a gente também tem um grande impacto pela população flutuante, ou seja, o turista e o veranista que vêm para cá. O trabalho de conscientização vai ser focado nas ligações de esgoto. No fim do mês passado, a Fundação Ambiental de Itapema tampou dezenas de canos que despejavam dejetos direto no rio. A Prefeitura está notificando moradores que ainda não fizeram as ligações corretamente na rede de esgoto. Assim que a gente disponibiliza a rede na frente da residência ou do prédio dos moradores, a gente deixa a espera para a conexão interna da residência e avisa o usuário que ele tem que fazer a ligação de esgoto, as adaptações internas da residência e a ligação de esgoto nessa espera, e nos solicite uma vistoria, para a gente verificar se a ligação está correta, se não tem influência de água pluvial no esgoto. Também faz parte do convênio a avaliação do lodo sanitário, a sobra no tratamento de esgoto que hoje é descartada. Os pesquisadores querem descobrir o potencial de uso desse lodo. Existe a possibilidade de reaproveitamento na agricultura e na geração de energia. Sete professores e dez acadêmicos da Univale fazem parte da equipe responsável pelo monitoramento ambiental. Os trabalhos começam já na próxima semana. Esse projeto de monitoramento diagnóstico, ele foi baseado em exemplos que a gente tem aí a nível mundial. Existem outras cidades, outros países que têm os mesmos problemas que a gente. E eles conseguiram resolver, solucionar esses problemas através de projetos como esse. Preservar os recursos hídricos é um trabalho de longo prazo, a preservação dos recursos hídricos é um trabalho de longo prazo, mas tem que ser iniciado. A gente está vivendo uma situação no país inteiro em que a gente está encarando a realidade de que o recurso hídrico é um recurso finito, quer dizer que a água é um recurso finito, e que todos nós temos que trabalhar em conjunto para tentar ao máximo preservar esse recurso. Então, o solucionar esse recurso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.